E aí galera deu trabalho mas ó não prestei atenção vem vindo que nem um cavalo velho o caminhão sentou até o cabo aqui ó mas aí como aqui é que pessoal é galho entulho então você vai andando o trem vai fofando de repente do nada o caminhão senta e mina água porque aqui por baixo tem mais aqui tem uns 10 anos tá jogando galho olha ele sentou de uma vez galera o que que eu fiz joguei bastante pau e caco debaixo ali ó eu joguei o caminhãozinho velho não tem boca não caminhão tanto pediu o borrachudinho bom e sei no dando aquele aquele pique né que lá e ele voltando ele sai mesmo mas quase hein quase 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 que tem que chamar o socorro